Fala pessoal, tudo tranquilo, mano? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. Vídeo de hoje, a gente vai mostrar pra vocês aí o conteúdo que ele trouxe. Vamos fazer uma análise aí da dupla dinâmica do Chelsea, maninhos. Então a EA lançou dois jogadores aí interessantes em DMS no dia de hoje. Mas antes de ir com o vídeo, brigadão aí pra todo mundo que participa assistindo os vídeos. Obrigado pessoal que sempre lança um comentário aí. A gente sempre faz de tudo pra responder todo mundo. Lembrando que se você quiser aprender a fazer trade, a gente tem o nosso grupo VIP do IEFC, né? E nesse grupo VIP vocês vão aprender dicas de trade. Você tem suporte pra conversar diretamente comigo, você tem direito a análise de time. Eu ajudo praticamente com tudo que se diz respeito ao gerenciamento de clube aí pra vocês aproveitar ao máximo as suas coins. E também ganhar bastante coins dentro do IEFC. Mensalidade baratinho e o link tá na descrição desse vídeo. Manda mensagem lá pra mim, TNF, como funciona o grupo VIP que eu explico um pouco melhor. Beleza, manos? Temos também nessa parceria com o pessoal da Safe Coins. Se você ainda quer coins do FIFA 23, corre lá. O preço tá lá embaixo. Eu sei que muitos jogadores a gente acaba não tirando em packs. Tanto é que eu não tirei Neymar. Eu não tirei... É... Lewandowski, Benzema. Eu não tirei nenhum cara 99 praticamente desses tops. Eu tive que comprar todos eles. Então se vocês também não conseguiu tirar um desses caras, falta aquelas coins pra comprar o jogador. Corre lá que o Safe Coins tá com... Queima total umas coins, galera. O preço tá lá embaixo, beleza? Link na descrição desse vídeo. Pessoal, brigadão. Vamos que vamos. Esse é o nosso elenco. Eu ainda não coloquei aqui, na verdade, né? Eu ainda tenho um Mbappé que eu comprei também, né? É outro jogador que eu não... Eu tô jogando com outra tática, com outro elenco. Não é com esse aqui, tá? Esse é o elenco que me deixa no top 100 do mundo aí de maior overall de elenco. E... Mas enfim. Vamos lá mostrar o conteúdo de hoje. É... Aí lançou dois jogadores do Chelsea. Eu acho que ainda tem tempo pra ir e trazer a dupla dinâmica do Barcelona. Não sei se vai rolar. Mas eu acho que faria mais sentido, porque é João Félix, né? E tem também o Cancelo. São dois caras bacanas que eles poderiam aproveitar. Só que assim. Aí ele lança jogadores 97, quando a gente já tem 98, 99. Então isso aqui é uma coisa que vai um pouco em contra, né? Porque você... Em vez de evoluir, você vai regredindo dentro do jogo. Mas ainda assim são cartas muito boas. Em que o 97 não quer dizer muita coisa. Porque, por exemplo, o de Sassi já tem 94 de velocidade, mano. Então é um zagueiro rapidíssimo. E o Caicedo é um meia de marcação muito top também. Eu não consigo acessar as cartinhas pra olhar por aqui. Mas uma pede um elenco 93. E a outra também pede um elenco 93. É um pouquinho caro pra fazer. Até que não, galera. É apenas um DME. Só que é difícil você farmar um time 93. E a gente sabe que não é tão rápido. Mas ainda assim, são duas cartas que eu acho interessante. E pra quem quer testar algum jogador diferente no elenco, eu acho que vale a pena. Ou pra quem monta um time da Premier League, né? Valeria a pena fazer, beleza? Fora isso, a EA renovou algum desses DMEs que eu não vou entrar muito em questão. E a EA trouxe um DME que, infelizmente, galera, os grandes confrontos a essa altura do jogo, né, mano? Já não é mais bacana como foi um bom tempo atrás. Antigamente era bem mais bacana. Mas agora, galera, eu acho um pouco meio sem sentido. Porque, como a gente tem pra fazer o 1085 infinito, esses DMEs já não é mais tão bacana, né? O EA FC com certeza vai ser top. Mas tá aí. Pelo menos há um ou dois meses que ele lança esse DME que eu não acho mais interessante dentro do jogo. Faz parte. Existem várias melhorias que também não é bacana dentro do game, tá? A gente tem uma melhoria de login da pré-temporada. Acho que é o último, se eu não estou enganado. Aqui a gente completa todos, né? E eu vou fazer ele aqui e depois nós vamos tentar entrar no clube pra ver se dá pra nós enxergar o jogador aí, as cartinhas, e fazer uma análise mais detalhada do de Sassi e do Caicedo, beleza, mano? Deixa eu pegar um jogador aqui que seja um timezinho menor. Pode ser esse aqui, não tem importância de ser errado. E vamos dar uma olhada no nosso time aqui e ver se a gente consegue ver o Caicedo, os jogadores do Chelsea. Se a EA já deixou disponível pra gente ver isso aí, né? Porque era pra dar pra enxergar ali, mano. Mas, como ali a gente não tá conseguindo, talvez aqui, fazendo uma análise do clube, a gente consiga, tá? Deixa eu só tirar o Iaia Churredo aqui. E por aqui a gente vai tentar ver se a gente acha os jogadores do Chelsea. E vamos botar de conceito, que aí deveria aparecer todos, tá? Tá aqui, galera. O de Sassi e o Caicedo. Vamos ver o zagueiro aqui, como é que ele é. Média alta, 1,90m, tem uma altura boa. 5 de drible pra um zagueiro, não precisava, né? Mas, enfim, é um recurso a mais. 89 de aceleração, 98 de pique. Aqui você vai ter que gastar uma carta que faça ele correr, aumentar a velocidade, porque a aceleração dele é muito baixa, comparado com o pique, né? Então, eu não sei se eu colocaria um catalisador. Se bem que já tem os passos e a visão muito alto, sombra também não faria muito sentido. Galera, difícil saber o que colocar aqui, mano. Talvez até eu colocaria sombra mesmo, pra aumentar o carrinho, o cabeceio, a interceptação, noção defensiva e dividida em pé. E a velocidade iria pra um 87, por aí. 97, se eu não tô enganado, tá? E 99 de pique. Zagueirão top, fortíssimo, alto. Com certeza deve ser um zagueiro bem bugado aí. E interessante, né, que ele é da liga da Premier League e ainda é francês. Então, é um cara fácil de linkar. O Caicedo já não é tão fácil de linkar, porque ele é um cara do Equador, então... Mas vamos lá, alta, alta. O interessante é que ele fosse média pra ataque e alta pra defesa, pelo menos. Que aí seria bem mais interessante do que alta, alta. 4 de drible, 5 de perna ruim. Dá pra usar de volante ou de MC. 98 de aceleração, 92 de pique. O cara tá aqui pra utilizar nele, mano. Eu acho até que... Pô, aqui eu acho que é uma âncora. Eu acho que a âncora daria, galera. Pra aumentar um pouco mais o pique dele, que tá baixo. Vai aumentar a defesa no máximo. E o físico também. Aqui, galera, não tem muito o que fazer. Os jogadores são muito altos nos stats. Quase tudo ali. É impressionante. São caras top. Com certeza vai ser jogadores bem bacana de se utilizar dentro do jogo. Mas é mais pra brincar mesmo. Porque a maioria deve utilizar outros jogadores que são mais conhecidos que esses dois. Aliás, se eu não tô enganado, o Chelsea pagou mais caro pelo Caicedo do que o Bellingham pelo Real Madrid, mano. E o Bellingham é bem mais jogador que esse Caicedo. Mas bem mais mesmo, né? Mano, de novidade, eu acho que seria isso. Se eu não enganei de nada, não tô enganado de nada, né? Se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários pra ajudar a galera. Obrigadão pelo apoio de sempre. Tamo junto. E até o próximo videozinho, maninhos. Fui. Um abraço do TNF. E até o próximo videozinho.